oi povo lindo oi meus bebês deixa eu dizer pra vocês vocês nem sabem olha só que fui pedida eu fui pedida eu fiz aquele vídeo lá atrás a gente dizia que eu já preciso procurar um amor gente eu fui pedida gente vocês acreditam olha só um anelzinho vocês estão vendo era só ilusão aqui olha nem tirei o preço tá bem aqui ó aqui quem trouxe pra mim pra mim comprar gente acreditaram foi eles acreditaram não vocês são muito mesmo pra gente do céu a bicha tá ficando é doida tá pegando anel dos outros botando o dedo filmante ele foi pedida ai ai eita pediu mas tá limpando tua zunha aí ó é a única coisa que eu fui pedida foi tá aí tua mão tá aí ó tua mão pedido encaixamento é que eu pedi ah sim fazendo as unhas gente os pés beijo